Ação ambiental, né? Preservar o meio ambiente é preciso e a ONG Eletro vai realizar uma ação muito importante na Vila Nova e também no Jardim Leonor. Do meu lado, o presidente da Eletro, que vai contar um pouco mais pra gente sobre a ação. Alex, como vai ser a ação que vai acontecer amanhã na Vila Nova e também no Jardim Leonor? Sim, na Vila Nova, ali no santuário, né? No santuário de Nossa Senhora Aparecida, já é a quinta ou sexta edição que nós estamos fazendo a campanha da coleta do lixo eletrônico ali. E também na Zona Oeste, no Jardim Leonor, na Rui Vermão Carnaciale, na Paróquia São José Operário. Lá deve ser a quinta, quarta edição também. Nós temos boas atuações com a igreja, né? Então a gente está sempre fazendo campanhas ambientais no sentido de trazer um pouco de... Também pro usuário ter facilidade no sentido de descartar o seu material eletroeletrônico, né? Muitas vezes não consegue chegar até a sede da ONG, que a ONG trabalha só dia de semana, de segunda a sexta. Então o sábado é pra facilitar a vida de quem tem o material e quer descartar e fazer uma boa ação. A ONG atua só na cidade de Londrina ou também em outras cidades do Paraná? A ONG já chegou a coletar em mais de 80 municípios. Hoje coleta em torno de 40, em função da pandemia, agora que os municípios estão retomando, as igrejas estão retomando. Então, hoje coleta em torno de 40 municípios. Os prefeitos da região que quiserem o contato com a ONG, tem um contato, um telefone, um WhatsApp? Sim, os prefeitos que quiserem promover campanha de coleta de lixo eletrônico, é só fazer o contato com a gente através do telefone 43-3339-0475. Esse telefone também, ele é WhatsApp, né? Então a gente está recebendo assim o seu contato, a gente vai entrar em contato. Lembrando que a ONG também tem todas as licenças pra poder operar com esse trabalho e a gente está aqui disponível, aguardando aí quem quiser fazer campanha de coleta de lixo eletrônico, fala com a gente. Você disse que a ONG já atuou no Leonor e também na Vila Nova, né? Nas coletas passadas o resultado foi positivo? Muito positivo, muito positivo, né? Os padres ajudam na divulgação dessas ações, né? Então, assim, tem bastante resultado, a população realmente aparece, né? Aquela região ali do Leonor, Santa Rita, uma região bastante populosa, né? Aqui da Vila Nova também, uma região bastante grande. Então, o resultado tem sido satisfatório. Se lideranças comunitárias resolverem também fazer a ação nos bairros, quiseram apoio da ONG, é possível? Não, tranquilamente. A gente tem interesse em fazer, atuar mais. Você vê, esse nicho é um nicho que a gente ainda não atua, né? Se procurar a gente, a gente está disponível para poder atuar com esse pessoal. Quando que nasceu a ONG? A ONG nasceu em 2008 já justamente para trabalhar essa ideia de descarte de material eletroeletrônico em Londrina somente. A gente não tinha essa ideia de promover campanhas fora da cidade, né? Aconteceu que os outros municípios também não tinham e aí acabou vindo os outros municípios e hoje entram novos. E aí tem feito um trabalho, assim, de excelência junto ao meio ambiente, junto às prefeituras da região aqui. A ONG Eletro, ela apoia algumas instituições de caridade? Sim, a gente tem apoiado, a gente tem apoiado ali a ADA, que é uma instituição que a gente promove doações com eles, né? De equipamentos, faz a manutenção dos equipamentos deles. Tem uma instituição de Cambé também, que a gente faz uma doação de equipamentos, faz a manutenção também dos equipamentos. Então, a gente tem contribuído bastante ali com as instituições que, de fato, precisam, são filantrópicas e que também atendem a sociedade de maneira, assim, bastante ampla. A ONG também, ela tem alguns projetos para poder levar para as escolas também, para orientar, né? As crianças, os alunos, para fazer o descarte correto, o lixo eletrônico? Sim, esse ano de 2020, a gente quer ser mais atuante nessa área de educação ambiental, né? De conscientização. E aí a gente deve fortalecer esse trabalho junto às escolas. A gente já teve alguns trabalhos, mas foram trabalhos, né, separados e tal. Mas a gente quer trabalhar mais essa ideia de também trazer a conscientização, porque esses jovens, essas crianças, né? Elas também consomem muito eletrônico e também têm impacto no descarte. A ONG tem site, também tem WhatsApp para as pessoas fazerem contato? Sim, nós temos um site, que é o www.eletro.org.br, temos o WhatsApp, que é o 33390475, também é o telefone fixo e também é o WhatsApp comercial. Precisando da gente, entrando em contato com isso daí, a gente agradece e a gente está disponível ali para atuar junto com as instituições. Se o cidadão quiser levar o descarte eletrônico direto na ONG, é possível? Tem endereço? Sim, na rua Hermelinho do Leão, aqui em Londrina, na rua Hermelinho do Leão 385. A gente trabalha das 8h ao meio-dia, da 1h30 às 6h da tarde, né, de segunda à sexta-feira. Pode estar entregando. A instituição também tem uma lojinha, tem? Sim, nós temos uma lojinha, a gente tem lá material reaproveitado, que vem no material eletroeletrônico, os preços são acessíveis, tem garantia para você comprar com segurança, tem às vezes, às vezes, consegue encontrar lá produtos novos, né, que são descartados, né, então, também com preços bons. E aí, a gente tem lá a lojinha na rua Hermelinho do Leão também, 385, é um lugar para você poder, lá você encontra antiguidades, lá você encontra coisas de informática, lá você encontra eletrodoméstico, tudo que a gente recebe, coisas que foram reutilizadas, a gente comercializa lá. Então, a loja lá é um túnel do tempo para as pessoas visitarem, né? Para quem gosta ali de coisas antigas, vitrolas, toca-discos, enfim, uma gama de materiais lá que tem, que é, muitas vezes, você nem encontra mais no mercado. Sim. Sim.